São 595 metros quadrados de área construída, paisagismo perfeito e irrigação automática. Pé direito de 8 metros e pisos de porcelanato um por um. Integração de ambientes com ilha gourmet, acabamento diferenciado. Cozinha planejada. 4 suítes plenas com closet, sendo uma master com hidromassagem e vista para o lago. Bancadas em marmo glass. Home Theater 3D. Adega climatizada. Piscina ionizada integrada à sauna. Com uma hidroaquecida.